Fala fanático vascaíno, fanática vascaína, sejam todos muito bem-vindos, uma ótima semana para vocês, já vai logo largando aquele like, esperto, já manda aí a sua marcação, claro, não gostou do vídeo, pode deixar o dislike também, todas as avaliações são super importantes. Fundamental? Se inscrever no nosso canal, porque nós vamos transformar esse nosso encontro, esse nosso bate-papo diário aqui na maior comunidade vascaína, para falar no papo reto, direto, para você sempre, sem mimimi, resenha boa que você sabe que pode curtir também. Bem, olha aqui, o assunto hoje, claro, é a triste campanha no campeonato estadual, a temporada 2021, o que vem pela frente, vem reforços, não vem, a situação financeira difícil que vive o Vasco da Gama, e eu vou começar logo falando sobre a atuação ridícula do time no empate com o Botafogo. O técnico Marcelo Cabo, logo depois do jogo, na entrevista coletiva, transmitida pela Vasco TV, disse que gostou o poder de reação da equipe, ele achou interessante. Eu vi um bando em campo, eu vi um time sem alma, um time sem disposição, inoperante, tecnicamente, alguns jogadores muito abaixo, eu não vi esse ponto positivo, eu vi um time de notas só, como notas só, Azevedo. Por exemplo, o Thales Magno, jogando pelo lado esquerdo ali, ele dorme e acorda jogando numa partida, o Gabriel Peck é só do lado direito. Cadê a inteligência de todos, quem está em campo, quem está fora, para trazer os caras por dentro, trocar de lado? Porque é muito bonito você lembrar que o Guardiola fez isso no bairro de Munique, quando ele tinha Robin Ribeirinha. Peraí, aí é outro nível, né gente? Vamos combinar. O Vasco tem o Thiago Reis, que a torcida critica muito, com muita razão, mas esquece de olhar o seguinte, ele é bom em cima, quantos cruzamentos o Vasco faz para o Thiago Reis? Quem lembra do Jardel? Quantos cruzamentos esses caras recebem? Não adianta. Falar em cruzamento, o Matheus Babi deitou em cima do Hernando, hein? Gente, alguma coisa está errada, mas o técnico Marcelo Cabo viu pontos positivos, acho interessante. Mas será? Eu vi um bando em campo, um time que é penúltimo colocado na tabela de classificação. Está a oito pontos do líder Volta Redonda. No quarteto da frente, que classificaria hoje para a semifinal, tem Volta Redonda e Portuguesa. Cadê o Vasco? É uma vergonha o Vasco não estar ali. Depois do jogo, o próprio Marcelo Cabo disse que não está tendo tempo para treinar. Desculpa, Marcelo, mas você não tem o Flamengo, não tem o Fluminense, não tem o Botafogo, não tem... Ninguém tem! Essa temporada vai ser atípica de novo e pode piorar. E se ficar enfiando desculpa atrás de desculpa, o time não vai andar. E o Carioca tinha que ser um laboratório para a Série B, que é o grande objetivo, que eu começo a temer. Calma, Zevedo, o time não vai ser esse. E quem fala sobre isso é o próprio Marcelo Cabo, que diz que o time não chegou nem a 50% do que ele espera, contratações vão chegar. Vamos ouvir o Marcelo Cabo nessa entrevista que foi dada após o jogo e publicada na Vasco TV. Fala, Cabo! Sei que a gente ainda não atingiu nem 50% do que eu penso da nossa equipe para a temporada. Tanto física, técnica, taticamente, como o elenco, né? A gente tem trabalhado bastante, pode ser que nessa semana a gente tenha novidades, o Pássaro tem trabalhando incessantemente. A gente faz reunião todos os dias, né? Saímos, chegamos cedo no CT, saímos tarde da noite, trabalhando, buscando, analisando esse mercado. O Vasco vai contratar, está na pauta, né? Mas só que a gente precisa ser, como eu falei anteriormente, ter critério para contratar. Não adianta contratar para contratar. Eu acredito que a nossa equipe esteja num estágio muito bom, né? No início da Série B. Então a gente vai precisar fazer essa estadual, construindo um novo elenco, uma nova equipe. A gente precisa passar de fase na Copa do Brasil, né? É só pensar que nós temos o final, o início da Série B daqui a dois meses. Isso aí é pouco para quem está reconstruindo um elenco, uma equipe, mas a gente precisa reconstruir, precisa contratar e precisa ter os resultados. Futebol nesse momento que a gente vive de pandemia, que termina uma temporada, começa outra, se torna um futebol atípico, uma coisa que a gente nunca viveu. Nós nunca vivemos um planejamento desse, até para contratar. Então a gente precisa ter equilíbrio, tranquilidade, principalmente quem hoje está comandando o departamento de futebol do Vasco da Gama. Tranquilidade, equilíbrio, critério para que a gente faça um Vasco forte no final, para a reta final desse estadual e para o início da Série B. É um alento apenas, mas o torcedor precisa de resultado para ontem, Marcelo Cabo. O Vasco não venceu em 2021, as atuações estão as piores possíveis. Ah, empatou e classificou contra a Caldense. Porra, se não classificar diante de um time da Série D, fecha as portas. Esquece! O Vasco precisa melhorar, e muito. O Marquinhos Gabriel não acertou uma cobrança de falta direta para o gol. Nem aquele fez gol contra a Caldense, ele acertou porque ele bate na barreira, a barreira abre, desvia no jogador e entra. Todas ele carimba a barreira. Porra, então ele não pode ser o cobrador de faltas. Ah, ele não está tendo tempo de treinar. Então não cobra, porra! É simples! Ué! Cara, tem umas coisas que são simples. Por exemplo, cadê o Cano? Ah, o Cano viajou para a posse de Caldas, foi sensacional a atitude dele. Jogador profissional, ele sabia que era um jogo importante, jogo único, não podia ser eliminado, ele quis viajar, ficar com o grupo, entrou e jogou. Aí ele não joga contra o Botafogo? Não joga contra o Macaé, Marcelo? O German Cano não joga contra o Macaé, existe uma programação para ele. A gente teve que interromper um pouquinho essa programação pelo jogo de quinta-feira, porque era um jogo único, mata-mata, então o German Cano foi para que pudesse nos ajudar naqueles 15, 20 minutos. E agora a gente segue a programação dele, para que depois do jogo do Macaé a gente faça uma nova avaliação, aí sim, ele pode retornar ou contra o Madureiro ou contra o Fluminense. E a mesma situação ocorre com outros jogadores, no final do jogo o Hernando embolou, o Ricardo já não conseguia mais ir na área, porque nós não tivemos pré-temporada. Então amanhã a gente vai fazer uma análise do grupo, pode ser que a gente preserve alguns jogadores para o jogo do Macaé, para que a gente possa rodar esse grupo e abrir semanas para alguns jogadores. O Hernando teve 32 jogos na Série A do ano passado, teve uma minutagem muito alta, chegou já jogando, então a gente precisa fazer essa rotatividade para a sequência da competição. Aí não dá para entender, esse planejamento aqui não dá para entender. Ah, ele precisa de uma pré-temporada, então se todos os jogadores importantes do Vasco precisam de pré-temporada, então torcedor, o Campeonato Caioca vai ser Flórida de aturar o time, porque o time é um bando, um time é um bando. E tem uma molecada que, vamos combinar, tem uma molecada que tem que ter alguém lá, claro que precisa pagar também em dia, porque com salários atrasados fica difícil é dar esporro, né? Mas coloque a casa em ordem, chega para os mulheres e fala, ô, bonitão, o que você ganhou embaixo esquece, em cima aqui é time grande, é jogo grande agora, meu irmão, é para adulto. E na boa? Presidente Jorge Salgado, Alexandre Pástra, vamos acabar com essa frescurada de números, 28, 47, 52, porra, para com essa palhaçada, aí vem o seu Andrei, ah, eu quero tirar o número 15, vou pegar o 6, é o que, homenagem ao Chave do Barcelona? Porra, não amarra a chuteira. Ah, porque eu gosto muito do Felipe Basta, ele usava 6. Para você homenagear alguém, o Bruno Gomes, ah, eu vou usar o 23, homenagem ao Michael Jordan, meu irmão, vai jogar futebol, vai escrever a tua história primeiro, não fica pensando, aí é o Vinícius que sobe o shortinho, pega aqui, bota a blusinha para ficar fortinho, para mostrar, ah, para com essa palhaçada, porra, joga futebol, conquista alguma coisa, escreve o seu nome para depois pensar em fazer coisas, porra, chupou laranja com quem? Não tem uma história ainda contada, mas quero homenagear, quero fazer, ah, para com a palhaçada, porra, o goleiro é 28, ah, mas você está se pegando em coisas pequenas, não são coisas pequenas, não, o Vasco está cheio de coisas pequenas que transformam em gigantes, ah, mas o presidente não tem que se preocupar com isso, tem que se preocupar com tudo, o presidente é do clube todo, não é o presidente só da piscina, o presidente da pista atletiva, é de tudo, é do clube, tem que cobrar, porra, está na casa da mãe Joana, meu irmão, assim não vai, penúltimo colocado, o jogo com o Macaé para disputar quem fica na primeira divisão, para com essa porra, né? O Vasco, o Vasco tem obrigação de passar de fase, de semifinal, porque os times são horrorosos pequenos do Rio de Janeiro, já foi o tempo que os pequenos eram bons, são horrorosos, só que o Vasco, de novo, consegue ser pior, qual foi a colocação do último campeonato, você lembra, torcedor? Sétimo lugar, não é de hoje que vem fazendo campanhas horrorosas, mas uma hora essa porra tem que parar, meu irmão, não dá, a gente chama o torcedor, faz a porra, vambora, esse é o jogo, é o clássico, porra, vê aquela atuação, se o Botafogo joga mais dois reais, ele golei o Vasco, ele atropela em casa, é isso que vai ser, 2021? Vai ser um ano difícil? Vai, vai, mas vai ser uma vergonha, porque o que você está vendo é vergonha, mas passou o jogador da Caldeira, esse porra, obrigação, time de Série A que caiu para Série B com o time de Série D, vocês estão de sacanagem dizer que o time é difícil, vocês estão brincando, e jogador que entra em campo com a camisa do Vasco tem que saber a história, se não sabe, manda embora, agora tem umas contratações que chegaram que, bom, eu já falei muito, vocês já sabem a minha opinião, concorda? Opina aqui, deixa o seu like, aqui não tem mimimi, aqui tem a resenha, não tem resenha direta, e ó, resenha direta, Carlos Alberto, Casobé hoje, live às 8 da noite, a língua está afiada do pai do Casobé, não tem resenha furada não, quer papo reto? É aqui no Fanático Mascaína, é tudo nosso, compartilha! É aqui no Fanático Mascaína, é tudo nosso, compartilha! É aqui no Fanático Mascaína, é tudo nosso, compartilha! O que é isso?